Mais um vídeo, eu sou Wesley e você está no canal Combora Por Aí Te convido a ver uma reforma que nós vamos fazer aqui na nossa cabine Mas antes, roda a vinheta Pessoal, nós já começamos a fazer um serviço de desmanche aqui na cabine da Combora Então eu inclusive nem gravei porque já era tarde da noite quando eu fui fazer isso Mas eu vou passar para vocês aqui como que está a situação O momento que eu vou virar a câmera Quem viu os nossos primeiros vídeos, acompanhou que aqui nós fizemos um baú Esse baú inicialmente era para guardar os nossos mantimentos É um baú que nós fizemos com revestimento térmico, acústico Mas a gente vai deixá-lo para colocar as ferramentas Então, temos essa parte aqui onde vai ser colocado os bancos Que já foram reformados, daqui a pouco vocês vão ver Nós, assim que compramos essa Kombi Nós fizemos esse console de cá E também temos ele de cá Então ele nos ajuda bastante para guardar objetos, um porta-treco Mas isso aqui também nós não temos no canal Porque quando nós fizemos isso aqui, a gente ainda não tinha definido se iria ter o canal ou não Mas está aqui, registrando para vocês O nosso painel, vocês lembram que ele não era dessa cor Porque ele tinha um revestimento, aquele vinil de envelopamento de veículo, de carro Então ele estava... eu tinha passado uma tinta aqui, mas ficou ruim Depois eu ranquei, mandei envelopar esse painel E agora a gente retirou isso aqui Porque nós vamos fazer um servicinho Que eu acredito que vocês vão gostar Vamos também colocar um forro nessas duas portas aqui Está muito feio essas portas, aquele forro preto Então acompanha aí e veja como que vai ser esse serviço Ok? Vamos embora com a gente! Pelo que vocês estão vendo, trabalho aqui é o que nos falta Para começar, nós iremos utilizar esse curvinho aqui Um curvinho na cor bege claro Para poder forrar todo esse painel E também esse porta-luva Quem conhece de Kombi, né? Fusca também, Brasília O porta-luva normalmente é de papelão E nós, quando nós fizemos esse porta-treco aqui Nós aproveitamos, retiramos aquele papelão E fizemos de compensado naval Mas como já está feio, inclusive quando a gente foi colocar o som Foi preciso até fazer esse estrago ali A gente vai revestir com um curvinho Para combinar também com o nosso painel E o curvinho, por ser de uma cor clara Vai facilitar aqui Muito embora é nossa intenção colocar uma lâmpada aqui dentro Quando nós compramos a Kombi Ela veio sem aquela gavetinha aqui Tipo um porta-cigarros Graças a Deus a gente não fuma Isso não nos vai fazer falta E a gente colocou isso aqui para fazer esse fechamento E a gente colocou isso aqui Já está escurecendo Os trabalhos continuam E tem um detalhe aqui, pessoal Lembra que eu falei que eu tinha pintado esse painel aqui Usei uma tinta spray na época Não ficou bom Aí depois a gente fez o envelopamento E agora ao passar a cola de contato na lataria Para poder colar esse curvinho Então eu estou percebendo que aqui está um pouco ondulado Não ficou da forma que eu gostaria Sabe? Mas está melhor do que estava Então agora a gente vai continuar fazendo esses acabamentos aqui O porta-luvas já está praticamente pronto E vamos seguir aqui até mais tarde Para ver se a gente consegue terminar esse aqui hoje Hoje é outro dia Embora lá não esteja pronto Nós já adiantamos essa parte aqui Já colocamos essa pecinha e essa outra Aqui tivemos que fazer essa emenda aqui Por conta da curva Mas menos mal Agora vamos continuar os trabalhos Para a gente finalizar Aquela parte ali Onde vai ficar O velocímetro do carro E é isso aí pessoal Vamos lá Acompanha aí E bora com a gente E agora hein Como é que a gente está Eles vão vir A princípio é fácil Uai De cabeça para baixo não hein Isso meu menino Eu sei que eu tenho que encaixar Um negocinho aqui Cadê ele? Está aqui Vocês estão ouvindo um barulho aí Um ruído Não sei se está dando para perceber Mas é porque está caindo uma chuva Cheguei até a assoviar agora para falar Aqui está chovendo Já deve ter umas três semanas A gente já está A gente já está até embolorando Para ser sincero viu Aê Travado Bom Acho que é só isso aqui mesmo Não tem mais nada para ligar não Acredito que não Agora eu preciso só encaixar Eu preciso só encaixar Tem uma pecinha Está aqui E aí E aí Quais eram Quais eram Não eram esses parafusos aqui Não Não é Xiii E agora hein Eu não sei onde eu pus os parafusos aqui Isso é de menos Ah eu gostei E aí Se gostaram Deixa nos comentários aí Nem esqueça aquele like Deixa eu te contar uma coisa aqui A minha esposa Ela gostou desse vinil Dessa cor Achou legal O forro das portas também Mas esse dourado aqui Ela não gostou Achou que não tem nada a ver Que não combinou Que ficou over E Me sugeriu Na verdade Ela quase que exigiu Que eu trocasse essa cor aqui Porque disse que Não estava bom E como já está tudo montado O painel montado E eu já estou Muito cansado Eu tenho que Mexer com o revestimento Todinho Aqui atrás da compra Porque a gente está Com o prazo Apertado Porque a gente pretende Viajar na próxima semana Se o tempo Também ajudar E eu falei Não Não dá Não dá para Refazer isso aqui Tudo agora não Mais para frente A gente muda E Aquele O volante Aqui no meio do volante Vocês lembram que eu tinha Pintado de dourado Também E ela O volante Então odiou Aí Pegou e falou Não troca esse volante Falei Não agora Não tem condições De trocar volante Ela falou Não pode deixar Que eu compro Outro volante Mas esse volante De jeito Não vai ficar não E nós Acabamos comprando Outro volante Vai chegar Segunda-feira Hoje é sábado E Ou seja Faltam dois dias Mas para minimizar Né Essa Insatisfação Eu Retirei Acabei retirando O meio do volante Aqui Onde que fica a buzina E como eu tenho Uma tinta spray Preta Então eu resolvi Pintar de preto Daqui a pouco Eu coloco aqui Mas agora nós vamos Afixar Os bancos Aqui Na cabine Da come E dar alguns Retoquinhos Limpar alguma Coisinha E finalizar Esse vídeo E aqui Tá pronto E é isso aí Pessoal Conforme vocês Viram Nós finalizamos Ali a reforma Da nossa cabine Ou melhor dizer Nós demos Um upgrade Porque na verdade A gente não finalizou Porque ainda temos Algumas coisas A fazer Por exemplo É nossa intenção Colocar o multimídia Ali no painel Trocar aquela alavanca E colocar a runner Tem mais alguns detalhe Tem mais alguns detalhezinhos Que a gente Colocar por exemplo Aqui no teto Aqui dos dois lados Aquela alça Para a gente segurar Que tem aquele nome feito Eu não vou falar aqui É claro Então é isso Em relação ao volante Em relação ao volante Nós pintamos ali Eu nem vou mostrar Porque assim Tem coisa que quanto mais mexe Pior fica Joguiu a tinta preta Ela ficou craquelada Ficou uma porcaria Ainda bem Que segunda-feira O volante novo Vai estar aí Então numa próxima ocasião No próximo vídeo Vocês vão poder ver Este volante Ok? Porque agora Agora Nós faremos Um outro serviço Tão importante Quanto Que vai dar Uma repaginada Aqui na Combora Que é fazer O revestimento Aqui Dessa parte Da nossa casinha Isso mesmo Aquele curvinho Que vocês viram Lá no painel Dessa parte Para cima Onde está Este papel de parede Aqui Nós vamos retirar Essas cortinas Esses varões E vamos Revestir aqui Por cima Desse papel de parede Com o curvinho Que é um material Que pode ser lavável Na verdade Antes desse papel de parede Quem acompanha o canal E lá Logo no início Viu que a gente Já tinha revestido Com outro material Que é Tipo um curvinho Só que ele é mais maleável Ele é mais fino Só que ele era muito clarinho E com a reforma Aqui Ele sujou Estragou em algumas partes E a gente Estava insatisfeito E resolveu Colocar esse papel de parede Aqui Ficou bom A gente até gostou Só que ele suja E também estraga Com certa facilidade E o curvinho Acho que vai ser Um material mais resistente Mais durável E vai também Entrar em harmonia Ali com a cabine E nessa parte inferior Aqui Onde está essa madeira Você está vendo Que está estragado Isso aqui Isso aqui é porque Nós retiramos uma mesa Que estava aqui Nós tínhamos aqui Um suporte Para apoiar a mesa Só que era uma mesa móvel A gente colocava e tirava E aquilo não era funcional Então a gente está Bolando um novo modelo de mesa Na verdade Ela já está pronta Só que não foi instalada ainda Porque eu preciso fazer o que agora? Revestir Isso mesmo Toda essa parte aqui de madeira Na parte de baixo Vai ser revestida Com esse material aqui Que é o mesmo material Do fogo das portas Porém outra cor E aqui no teto A gente não vai mexer O teto está maravilhoso Esse teto de madeira A gente gosta muito Então é só daqui para baixo Aqui curvinho E aqui este material Ok? No próximo vídeo Vai sair essa reforma aqui Eu espero que você veja Esse vídeo Agora tem um detalhe Eu queria a sua opinião Sobre a nossa cabine Você acha que eu tenho Que mudar aquele dourado Para uma outra cor? Uma cor mais clara? Mais clean? Ou você acha que eu tenho Que deixar daquela forma? Você gostou? Não gostou? Deixa aí nos comentários Porque é muito importante Gente, tem pessoas Que gostam do vídeo E depois comentam Gostei demais daquele vídeo Falei, você deu like? Não, não dei Então aproveita Se você gostou Deixe, aperta aí Deixe seu like Porque isso ajuda Com que o YouTube Entenda Que o nosso vídeo Foi relevante para você E vai recomendar Para mais pessoas Agora, se você não é inscrito Nesse canal Não se esqueça De se inscrever Só apertei Esse botãozinho aí E também Acionar o sininho Das notificações Para toda vez Que nós Publicarmos algum vídeo Aqui no YouTube Você vai ser notificado Ok? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau